Largue de ser boba, pode dar sua vida Não perca tempo com quem não lhe quer Você vive sofrendo por não saber viver Você tem que aprender a ser mais mulher Você bem sabe que eu te amo demais Amor e mais do que eu, ele não vai lhe dar Não se esqueça que a vida é curta E quem dorme no ponto mal eu vou me passar Se você quiser pra sempre esquecê-lo Eu tenho um conselho pra te dar meu bem Pare um pouco e pergunte a si mesma O que é que ele tem que eu não tenho também Largue de ser boba, cuide da sua vida Não perca tempo com quem não lhe quer Você vive sofrendo por não saber viver Você tem que aprender a ser mais mulher Você bem sabe que eu te amo demais Amor e mais do que eu, ele não vai lhe dar Não se esqueça que a vida é curta E quem dorme no ponto mal eu vou me passar Se você quiser pra sempre esquecê-lo Eu tenho um conselho pra te dar meu bem Pare um pouco e pergunte a si mesma O que é que ele tem que eu não tenho também E aí Eu tenho uma história Obrigado.